A Lei 4898 de 1965 é uma lei criada em plena ditadura militar, essa lei tinha uma função de tentar legitimar o regime militar, tanto é que vocês vão perceber que essa lei era inócua, até para os fins que se propõem. Essa lei serve para o seguinte, a Lei de Abuso de Autoridade, ou seja, ela é direcionada para os servidores públicos, aqueles que recebem remuneração ou não, aquele que tiver uma atividade pública, exercendo uma atividade pública ou em coparticipação com um agente público, vai ser aplicada essa lei. Mas essa lei, como eu disse, ela é inócua, ela é uma farsa. Olha a punição dela, detenção de 10 dias a 6 meses. Primeiro, essa lei vai para a Juizado Especial Criminal, ou seja, aplica-se transação, suspensão do processo e tudo mais, todos os benefícios que possam ser, ou seja, não cabe nem, não vai dar nem prisão aqui, nunca, nunca vai dar prisão uma lei dessa. Essa lei é de 65. Eu já falei do sujeito ativo, que só podem ser os servidores públicos. E como é que você comunica esse crime? Como é que se inicia a instrução desse crime? Olha só como essa lei é uma farsa. Você peticionaria para a autoridade superior do acusado, da autoridade que cometeu o abuso de autoridade. Ou você iria direto para o MP. Só que naquela época o Ministério Público não é esse Ministério Público que existe hoje. Havia toda uma ingerência política. E na petição, você tem que colocar a exposição dos fatos e todas as suas circunstâncias. O que são circunstâncias de um crime? Olha a dificuldade. Hoje, imagine em 65. Também você tem que qualificar o acusado. Ou seja, você tem que colocar as qualificações de quem cometeu o crime. E a última. Três testemunhas, no máximo. Quem vai querer testemunhar e quem testemunharia naquela época. E aí você vai ver que os crimes, basicamente, eram tudo aquilo que era praticado de maneira reiterada na própria ditadura. Que era liberdade de locomoção. Olha só. São crimes de abuso de autoridade. A liberdade de locomoção. Invadir o seu domicílio. Violação de correspondência. Ou seja, intervir na sua consciência de crença, liberdade de culto e associação, voto, reunião e integridade física. E aí eu gostaria que vocês comentassem. Olha, importante. Eu não estou aqui fazendo crítica ao regime militar. A gente está analisando aqui uma lei que foi criada no regime militar para conter e criminalizar o abuso de autoridade. E que a gente está vendo que é uma pena de 10 a 6 meses. Ou seja, ninguém fica preso. E aí vocês vão agora ver as penas. Além dessa pena de 10 a 6 meses, você pode sofrer algumas sanções. E as sanções dessa lei são as seguintes. Olha, você pode ser advertido, repreendido, pode sofrer a suspensão do seu cargo por até 6 meses. Pode ser destituído daquela função. Não está falando do serviço público. Você pode perder uma função que você tinha de confiança, por exemplo. Ou a demissão do serviço público. Se vocês pesquisarem e encontrarem alguém que sofreu alguma dessas punições mais graves, coloquem aí nos comentários que vai ser um prazer conhecer, viu? As sanções poderiam ser administrativa, penal e cível. Basicamente essa lei totalmente inócua, pelo que vocês estão vendo aqui. Ainda havia outros crimes de abuso de autoridade, como submeter alguém que esteja sob sua guarda a vexame ou constrangimento. Ou seja, deixar a pessoa nu, dar choque na pessoa, chicotear a pessoa e tudo mais. Deixar de comunicar a prisão ao juiz. O juiz deixar de relaxar a prisão. Uma pessoa que foi presa, que pode pagar a fiança, que naquele crime poderia pagar a fiança, o delegado ou o juiz, o delegado não arbitra e o juiz não aceita também ou também não arbitra a fiança, prolongar uma prisão temporária. A outra questão aqui, que é o finalzinho dessa lei, que fala o seguinte. Se esses crimes forem cometidos por policiais civis ou militares, aquele policial civil ou militar não vai mais poder trabalhar naquele município da culpa, por um a cinco anos. Ou seja, pega ele e coloca no outro município, porque naquele município de um a cinco anos ele não poderia trabalhar. E, por final, já falei para vocês, todos esses crimes são da competência do GCRIM. Essa lei, ela despenca em concursos públicos. A gente vê ela caindo demais em concursos públicos. Mas a sua aplicabilidade em si não vale nada. Infelizmente, tem que falar assim. Agora, por que essa lei ficou tão popular e falaram tanto dela nos últimos meses? Foi por conta da Lava Jato, onde o Congresso, os políticos tentaram imputar aos procuradores e aos delegados da Lava Jato, essa lei de abuso de autoridade. Só que eles verificaram que a lei é tão ruim, tão ruim, ela não traz efetividade nenhuma e praticamente não criminaliza, a verdade é essa, é quase impossível criminalizar por ela, que eles preferiram, quiseram o quê? Melhorar a lei, criar mais rigor para a lei. No sentido de quê? De limitar a investigação das polícias e dos ministérios públicos e dos juízes, responsabilizando eles por alguma decisão arbitrária. ou alguma investigação. E o Ministério Público, os magistrados e a própria OAB também, caíram em cima dessa lei, quase que ela passou, quase que essa lei passou, e hoje está lá, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o PL, esse projeto de lei é do Senado, tá assim, Projeto de Lei do Senado, 85 de 2017. Esse é o projeto de lei da nova lei de abuso de autoridade. Essa é a lei que está em tramitação no Congresso. Define os crimes de abuso de autoridade, tipifica condutas praticadas com abuso de autoridade por membro do poder ou agente da administração pública, servidor público ou não, da União, Estado, Distrito Federal e Município. Essa lei está em tramitação e, na verdade, o interesse dela é tentar limitar e conter a atuação do Ministério Público e das polícias, principalmente federal, que estão atuando aí na investigação e nos processos e nas condenações dos políticos. Então, eles estão fazendo essa lei, estão atualizando a lei, porque até então essa lei favorecia extremamente os seus interesses. E agora, como ela se tornou inócua e a sua inefetividade está causando prejuízo para o poder legislativo, para os políticos, eles querem melhorar a lei. Não para melhorar e limitar o poder público sobre a sociedade, mas sim limitar o poder público contra o poder legislativo. Espero ter ajudado. Essas colocações são apenas opiniões, não estou aqui, de alguma maneira, construindo verdades. Estou à disposição para a gente ir discutindo aí, falando um pouquinho dessa lei, até para discutir, não sou dono da verdade. A minha intenção aqui é apenas esclarecer. E quando a gente lê, por exemplo, essa lei 4898, a gente entender esse contexto em que ela foi construída e qual contexto ela se encontra. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri